Ai eu vou gozar, ai eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar Que pariu! Eu sou o MC Krell e confesso pra você Eu gosto é das piranha, eu gosto é de funer Eu gosto é das piranha, eu gosto é de funer Ai eu vou gozar, ai eu vou gozar A mulher mais gostosa é a profissional Ela sabe cuidar do meu pau Ela sabe cuidar do meu pau A mulher mais gostosa é a profissional Ela sabe cuidar do meu pau Ela sabe cuidar do meu pau Eu sou o MC Krell e confesso pra você Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir Ah, eu vou gostar Ah, eu vou gostar, eu vou gostar, eu vou gostar Que pariu? Eu sou o MC Krell e confesso pra você Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir 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 A mulher mais gostosa é a profissional Ela sabe cuidar do meu pau Ela sabe cuidar do meu pau Eu sou o MC Krell e confesso pra você Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir Eu gostei das piranhas, eu gostei de fugir